Lote número, lote cinquenta e sete, leilão, SPIM, em um ponto oito, dezenove, vinte na tela, oferta e sete, quarenta e oito, quinhentos, oferta quarenta e nove, quinhentos, eu tenho, oferta online quarenta e nove, cinquenta e um, quinhentos e dois, quinhentos, eu tenho, oferta online cinquenta e dois, quinhentos, eu tenho, oferta online cinquenta e três, e quinhentos, eu tenho, oferta, oferta online, por enquanto, não mais cinquenta e quatro mil, e quinhentos, eu tenho, oferta auditório cinquenta e cinco e quinhentos, online, e cinquenta e cinco mil e quinhentos, eu tenho, oferta, oferta online, por enquanto, não mais cinquenta e cinco mil e quinhentos, eu tenho, oferta online, por enquanto, e se não mais cinquenta e seis, e quinhentos, eu tenho, oferta online, E se não mais é condicional, dou-lhe uma, 56.500 a oferta online. E se não mais, 58.500 eu tenho, a oferta online condicional, dou-lhe uma, 58.500 e 9.500 eu tenho, a oferta online é condicional, dou-lhe uma, 59.500 eu tenho, a oferta online por enquanto. E se não mais, é condicional, dou-lhe duas, 59.500 a oferta online, é condicional. Lote 59, Cetrans, R-Cross, 14, 15, leilão, 28.500, 29.500 eu tenho, 30.000 reais eu tenho, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000 a oferta e 531, 31.000 reais eu tenho, E dois eu tenho, 32.500 eu tenho, a oferta, quem dá mais, 32.500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, é condicional, dou-lhe uma, 32.500 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais, é condicional, dou-lhe duas, e 32.500 a oferta online, é condicional. E setenta e dois, subi-axe, 14.15, leilão, a oferta auditória por enquanto, não mais, 41 eu tenho, a oferta, a oferta de 500, 42.500, 43.000, 43 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, Quem dá mais, 43.500 online, 44.500, 45.000, 45 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, não mais, 45 eu tenho, a oferta auditória, e se não mais, estou pegando o condicional, 45.500 eu tenho, a oferta e seis eu tenho, 46 online, 46 eu tenho, a oferta online, pode mandar mais 500? 46 online, quer 46 online, quer 46 e 500? 46, entro online, 46 e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 46 e 500 eu tenho, a oferta online, e sete, 47 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 47 eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe uma, 47.500 eu tenho, dou-lhe uma, 47 e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 47 mil e oito, uma, 48 mil reais, eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 48 mil reais, a oferta online, vinda. Número 362, Savero, 13 e 14, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, 25 mil e oito, eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 25 e 500 eu tenho, a oferta online, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe uma, 25 mil e oito, 26, uma, 26 mil reais, eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 26 mil reais, venda, lote número, 363, pim, 1,8, 15, 15, 25 eu tenho, a oferta auditória, por enquanto, 25 eu tenho, Eu fiz o curso de telepatia, maluco, 25 eu tenho, a oferta online, e se não mais, estou pegando o condicional, dou-lhe uma, 25 mil reais, eu tenho, a oferta e 500 eu tenho online, 25 e 500 eu tenho, a oferta online, por enquanto, e se não mais, é condicional, dou-lhe uma, 26 eu tenho, a oferta auditória, por enquanto, 26 eu tenho, a oferta, não é 26? Não, 25 e 500 online, 25 e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, vai o curso, 25 e 500 eu tenho, a oferta online, estou pegando o condicional, dou-lhe uma, 25 mil e oito, eu tenho, a oferta online, e se não mais, é condicional, dou-lhe duas, e 25 mil e oito, a oferta online, é condicional. Lote 112, Chevrolet Cruze, LT 12 e 13, em leilão, 35 e 500 eu tenho online, 2, 32 e 500 é butuca, 33 mil reais, é amaringá, 33, 33, 33, 33 é online, e 500 online, São Paulo, 33 e 500 eu tenho online, 4, 34 mil reais, também online, que ainda mais, está na passarela, 34 e 500 eu tenho online, por enquanto, 34 e 500, mostra o detalhezinho aí, Zaca, olha lá, tem um detalhezinho na porta e na lateral, está amassadinho, é isso aí, mas está bonito, arrumou isso aí, ficou chique, 35 mil e 500 reais, eu tenho a oferta online, 35 mil e 500, eu tenho online, por enquanto, é lote 112, Cruze, LT 12 e 13, em leilão, IPVA pago, 35 e 500, eu tenho oferta online, e quem ainda mais, a oferta online, por enquanto, 35 e 500, 35 mil e 500, eu tenho online, por enquanto, 35 e 500, eu tenho mesa, é lote 112, 36, 36 mil reais, eu tenho por enquanto, a oferta online, uma boa tarde, doutor Celso Fernandes, boa tarde, 36 mil reais, eu tenho oferta online, 36 online, eu tenho 36, é de São José dos Campos, a oferta 36, eu tenho, e quem ainda mais, do Luma, 36 mil reais, eu tenho por enquanto, a oferta online, 36, eu tenho, pode cair o incremento para 200, o incremento agora é de 200 e 200 reais, é lote 112, Cruze, LT 12 e 13, em leilão, 36, eu tenho oferta de São José dos Campos, e se não mais, eu estou pegando o condicional do Luma, 36 mil reais, eu tenho oferta online, 36 online, eu tenho, e se não mais, é condicional, do Luma e Duas, não mais, e 36 mil, a oferta online, se ninguém mais, 36 mil, é condicional online, lote 116, Mitsubishi L200 Triton, 3.2, 13, 13, diesel, 51 mil reais, eu tenho 51, e 2, 53, é online, 53, eu tenho online, por enquanto, 53, e quem ainda mais, 54 mil, 54 mil reais, entrou primeiro online, 54 mil reais, a oferta online, por enquanto, 54, eu tenho, é o lote 116, está na passarela, está aí, L200 Triton, 3.2, 13, 13, diesel, em leilão, está lá, 55 mil reais, eu tenho, 56 também online, 56 online, eu tenho de Campo Grande, é do Mato Grosso do Sul, 56 online, quem ainda mais, 57 mil, 57 Itacoa, 57 mil reais, eu tenho 57 do Luma, quem ainda mais que 57 mil, 57 mil reais, eu tenho, a oferta online, quem ainda mais, 57 eu tenho, pode cair o incremento para 500, o incremento agora, é de 500 em 500 reais, 57 oferta online, quem ainda mais, que 57 mil, 57 mil reais, eu tenho 57 Itacoa e Setuba, e se não mais, é condicional, do Luma, quem ainda mais, 57 mil reais, eu tenho na L200, 57 mil online, é condicional, do Liduas, ninguém mais, e 500, 57 e 500, é de Ribeirão Branco, 57 e 500, eu tenho online, e 8, 58, voltou Itacoa, 58 mil reais, online, é condicional, do Luma, 58 mil reais, eu tenho oferta online, se 500, 58 e 500 online, ainda condicional, do Luma, 58 e 500, eu tenho oferta online, 59 mil, 59 mil, é condicional, do Luma, 59 mil reais, a oferta online, e quem ainda mais, 59 é condicional, do Liduas, é o lote 116, e 59 e 500, também online, 59 e 500, é de Ribeirão Branco, ainda condicional, do Luma, 59 e 60 mil, 60 mil reais, online, é condicional, do Luma, 60 mil reais, é de Itacoa, 60 mil reais, online, é condicional, do Luma, e 2, diesel, e 60 mil e 500, 60 mil e 500, online, é condicional, entrou mais uma briga, São José del Rey, Minas Gerais, 61, voltou Itacoa, 61 mil reais, online, é condicional, do Luma, 61 mil reais, eu tenho oferta online, 61 mil reais, online, é condicional, do Luma, e 2, é o lote 116, e 61 mil, a oferta online, e 500, voltou, 61 mil e 500, online, é condicional, do Luma, 61 mil e 500, eu tenho online, 61 mil e 500, online, é condicional, e 2, 62 online, 62 online, é condicional, do Luma, Itacoa, mandando oferta, 62.000 online é condicional Doni Duas 62.000 A oferta é online, se não mais 62.000 online É condicional 62 Diria Preparo Din Din Aí do lote número 3 ao lote Número 8, são veículos Recuperados de financiamento pelo Banco Santander, é Santander Vendendo, lembro também Que o IPVA 2023 Está pago, IPVA Está pago, está na passarela É lote número 3 É um Kia Stonic, 21-22 Em leilão É híbrido Tomovinho Olha que filé, bonito 21-22 híbrido Está na passarela Lote número 3 É filé, olha aí 99.000 reais eu tenho Olha a borracha Está bonito Tô com o móvel 99.000 reais Eu tenho oferta online Por enquanto 99 Quem dá mais que 99.000 99.000 reais A oferta online Por enquanto Do Luma Quem dá mais 99.000 100.000 100.000 reais Eu tenho 100 KM para a gente Só para não ter dúvida Está aí É lote número 3 Sonic É meu Stonic 21-22 Em leilão É isso mesmo? 2.000 e pouco Segundo Confirma aí É novo Olha que filé Está lá É lote 3 Empregão Kia Stonic 21-22 Híbrido IPVA Pago 100.000 reais Eu tenho comigo A oferta Por enquanto 100.000 Lembra os senhores Que todos os veículos Do Banco Santander Acima de 100.000 reais Eu tenho que acolher Na forma condicional Para aprovação Do compliance Do Banco Santander Ok? Pode cair Incremento para 500 100.000 reais Eu tenho por enquanto 100.000 É o lote 3 Empregão Kia Stonic 21-22 Híbrido 100.000 reais Eu tenho por enquanto A oferta comigo Plateia E se não mais Eu estou pegando Condicional Do Luma 100.000 reais A oferta A plateia Por enquanto 100.000 E se não mais É condicional Dona e duas Ninha mais E 100.500 100.500 Eu tenho a oferta De Brasília Distrito Federal 100.500 reais A oferta é online 100.500 Eu tenho online Do Begano Condicional Do Luma 100.500 A oferta é online Por enquanto E se não mais É condicional Dona e duas Não mais E 100.500 reais A oferta é online Se não mais 100.500 Ninha mais É condicional Online De